Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou onde eu encontrei o Botão do Império, onde eu encontrei algumas moedas, mas eu encontrei várias moedas também aqui, muito bacana, aqui é muito promissor e sempre estou voltando aqui para ver se encontra alguma coisa. E hoje eu vim aqui com o meu amigo Rivanildo, do canal Descobridor de Relíquias. Já conheci ele há um bom tempo já, ele está com o canal. Eu vou deixar o canal dele na descrição desse vídeo, não deixe de passar like, curtir e se inscrever, porque o vídeo dele é muito bacana. Então nós estamos aqui e vamos ver o que a gente começa, daqui a pouco a gente volta com os achados. Valeu, vamos lá. Bom, primeiro achado aqui. Não sei o que é. Ali está a casa ali, olha. O Rivanildo está para ali, eu acho. As bandas ali, sumiu. Não estou mais avistando ele. Ele está por algum lugar do outro lado ali. Dessa pecinha aqui, porque eu sei de bronze. Não sei o que é. Bom, vamos nessa. Segundo achado aqui, olha. Também outra peçazinha que eu não sei o que é. Parece um anel. Bem estranho. Deu um sinal aqui. 79, 80. Não faço a mesma ideia do que isso seja. Estava bem fundinho, então. Bem fundo, então eu queria abrir a casa. Então eu queria que você veja bem antiga, não. Ah, não sei o que é. Bom, vamos nessa. Acho que é o Rivanildo. Vamos prosseguir. Bom, pessoal. Minha primeira moeda do dia. Olha lá, está rivanildo ali embaixo. Eu falei, nada de moeda, nem nada. Pois é. Só foi o fechar a boca. Apareceu minha primeira moeda. Agora vocês não adivinham qual é a moeda. Eu falei, está de sacanagem com a minha cara, mano. Olha aí. Olha a moeda aí. R$ 0,25 de R$ 0,99. De R$ 0,94. Uma moeda atual aí. Deve estar valendo aí. Bom, mas é moeda, né? É isso aí. Ai, Jesus. Bom, vamos nessa. Bom, pessoal. Mais um machado. E mais uma vez. Mais uma peça muito louca. Porque eu não faço a mesma ideia do que é. Olha só. É de bronze. Olha aí. Quatro lados, né? Tipo, quatro saídas. Não dá pra ver se tem algum nome, alguma coisa. Não faço a mínima ideia. Bom. Bom, é isso aí. Bom, a gente já... Já saiu... Do local onde a gente estava. A gente já se deslocou pra... Pra outro local aqui. Que fica já na minha cidade. A gente veio aqui pra aqui, ó. Esse local. Ali... É... Casarão... Onde eu... O que que lá vem aqui? Aí eu já vim com o meu maneiro. Pra gente dar uma busca aqui. Vê o que a gente volta aqui. Aí... Bom, pessoal. Eu estou encerrando por aqui. Infelizmente, não teve... Eu não achei. Quer dizer, achei uma moeda. Que vocês... Viram lá. Que foi uma moeda de 25 centavos. Que... Pô, sacanagem, né? Eu acabei de falar. Não achei nem uma moeda. Conversando com o Rivanildo. E... Provavelmente, de 1824 a 1830. Brasil Império. Beleza? Um forte abraço. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.